Então, reencontrar um time que você já enfrentou numa determinada competição, pra muitos pode ser algo positivo, de se pensar, pô, já conheço esse time, eu sei como esse time joga, eu já consegui constatar defeitos e qualidades desse time, mas pra outros pode ser uma merda, porque o time pode crescer pra cacete na competição, ou pode cair também, então no final das contas é difícil falar se é positivo ou negativo, a gente tem que entender caso a caso, e eu acho que nesse caso de Atlético e Maringá, ou Maringá e Atlético, já que o primeiro jogo é fora de casa, é um grande caso onde os dois times cresceram na competição, ou pelo menos cresceram dentro da temporada, né, o Maringá já entrou na competição como um dos melhores times do futebol do interior, mas foi ganhando corpo, foi se estabelecendo na temporada como um todo, tanto no Campeonato Paranaense, onde novamente bate uma semifinal, nas últimas temporadas o Maringá vem sendo um dos principais times do interior do estado, né, vem dando muito trabalho pra Atlético, vem dando muito trabalho pra Curitiba, e novamente vem em busca de um título, que eu não sei se vai ser possível, mas é um título que o Maringá sonha mais uma vez, e também tem a questão da Copa do Brasil, né, é um Maringá que vem muito motivado pelas classificações na Copa do Brasil, já se encontra numa fase que eu nem sei se o planejamento do clube esperava que o Maringá pudesse chegar. Já o Atlético, ainda não começaram as outras competições, então é uma corrida única ali, né, que é a corrida dentro do Campeonato Paranaense, o Atlético, ele se mantém invicto, quando ele jogou contra o Maringá, obviamente ele tava invicto, não tinha nem empatado, desde então, se eu não me engano, são 10 jogos, né, e o Atlético, ele permanece invicto grande, todo mundo só empatou com o Curitiba, esse empate contra o Curitiba tá deixando o jogo feio, a tabela feia, assim, do Atlético, né, podia ser uma tabela de 100% de aproveitamento, e ainda mais lembrando o que foi o jogo, é um contexto assim que a gente fala, putz, velho, podia tá muito mais legal de acompanhar isso tudo, com várias vitórias, atrás de vitórias, atrás de vitórias, sem empate, assim, empatezinho, é, pelo menos vem me incomodando, Curitiba já não tá mais no Campeonato Paranaense, então a gente não pode nem ter a marca do time que ganhou de todos os outros times no Campeonato Paranaense, repito, apesar do massacre que foi o Atlético, mas é um Atlético que, naquele jogo, que se eu não me engano, foi a estreia do clube na Arena da Baixada, porque os dois primeiros jogos tinham sido fora de casa, contra o Aruco em Maringá, inclusive, e contra o Rio Branco, o jogo também foi fora de casa, foi um jogo que o Atlético, assim, ainda era mais oscilante, a gente consegue acompanhar na temporada, um crescimento muito grande do Atlético, principalmente no lado ofensivo, o Atlético hoje é um time que ataca muito bem, mas naquele momento, eu acho que não era, naquele momento, era um Atlético muito mais próximo da versão 2022 do que a versão 2023, e desde então é um Atlético que vai crescendo, desde então é um Atlético que vai ganhando corpo, desde então é um Atlético que vai evoluindo, vai, assim, enfrentar o Maringá até com outra cara, e eu acho que o Maringá, nesse cenário como um todo, ele também é um clube que consegue oferecer mais dificuldade ao Atlético, então a tendência é que o jogo, de certa forma, seja melhor um Atlético com mais armas para chegar no gol do Maringá, para encarar a marcação individual do Maringá, que não é uma marcação fácil, é um time cascudo, é difícil você gerar vantagens contra o Maringá, primeiro pelo método de marcação, mas segundo porque é um time forte fisicamente, um time que joga junto há muito tempo, então o Atlético vai ter que mostrar essas armas, mas o Atlético vai ter que mostrar as armas coletivas que tem, e eu acho que vai muito de atacar com mais gente, acho que o Atlético precisa ter um volume ofensivo interessante, principalmente com as subidas dos laterais, os jogadores de lado vindo para dentro, um meio interior descendo para jogar junto aos volantes, e deixar essa troca de bola um pouco mais técnica, e os laterais ajudando bastante, e eu não duvido nada, não acho provável, mas eu não duvido nada nem do Paulo Turra entrar com dois atacantes, para você criar ainda mais esse volume ofensivo, atacar com mais gente, atacar com mais gente que sabe atacar, o Atlético hoje ele é um clube que sabe atacar, mas obviamente dentro do elenco, tem peças que atacam melhor, tem peças que atacam pior, é natural, só que é muito legal de constatar, como o clube ele vem crescendo na temporada, como o clube ele vem melhorando, como o clube vem se desenvolvendo, e se esperava muito disso de um campeonato preparatório, muita gente demorou a entender, ou até agora não entendeu qual era a intenção do Atlético com o campeonato paranaense, era um laboratório, era algo para se preparar para as principais competições, era para se preparar para brasileiro, era para se preparar para libertadores, era para se preparar para a Copa do Brasil, e o Atlético ele vem se preparando muito bem, o time ele vem ganhando um corpo, por exemplo, no jogo de ida contra o Maringá, não tinha Vitor Bueno e Teranjo, então você vai vendo que algumas peças vão se encaixando, conforme a competição ela vai passando, conforme a competição ela vai se desenvolvendo, e você vê que essas peças elas melhoram a equipe, e que naturalmente também, com essas individualidades a equipe cresce, então hoje é um Atlético muito melhor do que o Atlético que enfrentou o Londrina, sabe, e rapaziada, vocês já estão acostumados né, vídeo antes de jogo, é vídeo de dica da KTO, lembrando que a gente tem o nosso código 3 pontos, sabe, que te dá 20% de bônus, mas final de semana é cara, coça a mãozinha para apostar, para apostar, para apostar, porque é realmente uma oportunidade muito clara de você fazer um dinheiro legal né, então aproveita, usa o nosso código 3 pontos, a gente tem esse código na Centauro que está passando na tela, eu vou pedir para você deixar o like no canal, se inscrever no vídeo, que é muito importante, me ajuda muito, se você puder deixar um comentário aqui também me ajuda muito, e eu separei, esse jogo, que eu confesso que eu nem lembro que jogo eu separei, mas, eu tentei buscar algumas opções maneiras, sabe, como esse vídeo está saindo às 6 da manhã, às 11h30 da manhã, vai ter Bochum ou Bochum e Leipzig, o Leipzig, eliminado da Liga dos Campeões, depois de tomar 7x0, para o Manchester City, agora, basicamente, tem o campeonato alemão, entre as principais competições, ainda um clube que está um pouco distante, de Dortmund, e de Bayern München, então assim, acho que é um Leipzig, que vai tentar uma arrancada no campeonato alemão, contra um dos times mais fracos da competição, a vitória, se eu estou enxergando certo, está pagando em 60, mais de 2 gols e meio, está pagando 1 em 68, eu iria dos dois, tá, eu acho que vai ter mais de 2 gols e meio, e eu iria da vitória do Leipzig, essa odd deve bater 2 e pouquinho, então assim, acho que, novamente, a KTO está sendo muito generosa, a KTO está sendo muito amiga, não perde essa oportunidade não, vale muito a pena, beleza, o Leipzig tem um time muito ofensivo, André Silva, é, aquele húngaro, Sibolossai, lá, esqueci como você fala o nome dele, Timo Werner, tem, o Incucu está voltando de lesão, tem o Fosberg, é um bom time de se acompanhar, cara, é um time legal, para se ver, e acho que é uma bela oportunidade de você, casar essa aposta, sabe, lembrando que você pode deixar qualquer valor, apontando a câmera do seu celular, para esse QR Code, se, você achar que a gente merece, com o trabalho que a gente faz aqui diariamente, vai ser, muito legal da sua parte, contribuir, né, agora vamos voltar a falar do vídeo, porque, do assunto do vídeo, porque ainda tem alguns pontos finais, para trazer, né, repito, o Atlético é um time melhor, repito, o Atlético teve dificuldade, no meu primeiro jogo contra o Maringá, repito, o Atlético, também viu o Maringá evoluindo, então, acho que esses pontos, eles são importantes, para a gente passar limpo, mas, principalmente, é um Atlético que, vai ganhando corpo, e eu acho que é um Atlético, que entende, que as principais competições, vem se aproximando, então, além de um Atlético, que busca jogar bem, além de um Atlético, que busca jogar, de maneira agradável, é um Atlético, que está, com uma sensação assim, são os últimos acertos, que a gente precisa fazer aqui, para entrar bem, nas competições, que a gente tanto sonha, aí sim, uma Copa do Brasil, aí sim, um Campeonato Brasileiro, aí sim, uma Libertadores, então assim, a sensação que dá, é que, o Atlético, ele vai querer, forçar um pouco mais, para chegar, ainda melhor, nessas competições, sabe, então, acho bem interessante, a gente acompanhar, esses jogos finais, de Campeonato Paranaense, espero que sejam, quatro jogos, que significa, que o Atlético, chegou na final, e se Deus quiser, o Atlético, levanta essa taça, mais, mais, é, aquela sensação, de fim de festa, né, a gente tem que correr, a gente tem que acertar, o que ainda, precisa ser acertado, porque daqui a pouco, a gente já está jogando, contra o Goiás, daqui a pouco, a gente já está jogando, contra o Fluminense, e a gente vai precisar, aí sim, demonstrar um pouco, mais de força, valeu rapaziada, temos junto, até ae, ssssssssss.